A terceira turma do STJ aplicou a taxa básica de juros da economia, a Selic, em uma obrigação de fazer convertida em perdas e danos, reformando a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que havia fixado taxa de 1% ao mês, como prevê o artigo 161 do Código Tributário Nacional. A decisão unânime dos ministros foi baseada no artigo 406 do Código Civil. Ele prevê que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou ainda, quando se originarem de uma determinação legal, devem ser fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para o atraso de pagamento de impostos à Fazenda Nacional. Na decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, o colegiado levou em conta a conclusão da primeira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que considerou a utilização da Selic como índice de apuração de juros legais juridicamente insegura e não operacional. No STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do processo, votou pela reforma da decisão do Tribunal Estadual. De acordo com o magistrado, a decisão anterior contraria a jurisprudência do STJ, que, sob o rito dos recursos especiais e repetitivos, definiu que a taxa de juros prevista no Código Civil é a Selic. A turma seguiu o voto do relator.